Música Na mobilização que nós estamos acompanhando aqui na Estrada do Coco, olha só quem está fiscalizando O pessoal da CETOP, o pessoal que mexe com o trânsito Vocês estão aqui participando ou estão fazendo cobertura ou dando segurança ou organizando? Positivo Batata, estamos aqui dando suporte toda aí nessa caminhada Que infelizmente tem que acontecer devido a situações dele Porém estamos aqui organizando e ordenando o trânsito no local Quer dizer então que a CETOP não fica de fora Pode ser mototáquio, pode ser táquio, pode ser ligeirinho, pode ser van, pode ser o que for Sempre vocês presentes Positivo, positivo, a ordem da Secretaria é essa aí mesmo Qualquer situação aqui na via a CETOP sempre tem que estar presente Pois é, com a palavra tá aí viu A sua galera trabalhando, Capitão Alito Você só assiste aqui na LFTV Porque na LFTV a gente se vê ou não se vê? Positivo, positivo Meus amigos eu me encontro em uma manifestação aqui em plena Estrada do Coco As pessoas estão revoltadas com o preço do combustível e muita coisa que vem acontecendo no país Eu tô com o Elcio aqui, ele tá liderando, o Elcio tudo bem? A sua manifestação sobre o que? Olha, nós estamos lutando pelo país mais digno, um país de igualdade, um país menos corrupto Um país onde a gente tem o direito de passar no pedágio pagando menos Pagar menos no litro de combustível, entendeu? Que não só o diesel, é a gasolina também, é tudo Antes um litro, aí quatro anos mais atrás, atrás mais ou menos Um bujão de gás custava 28 a 35 reais Hoje tá 70, pagamos hoje 120 Então é preciso que todos os brasileiros se toquem Aliás, todos os brasileiros que não estejam envolvidos na corrupção Não estejam envolvidos nessa lameira, nessa podridão que o Brasil está Precisamos só isso, só de respeito, é isso que nós queremos E a palavra de ordem que ele grita é qual? Fora Teme! Continue em nossa programação, ele deve ter venho fazendo a cobertura Com exclusividade de todas as mobilizações que acontecem no município de Lauro de Preto Olha só, aí Ele vai pra rua, ladrando Fora Teme! Abaixa os empaixos, caixa o link Fora Teme! Fora Teme! Fora Teme! Fora Teme! Continue em nossa programação